A Polícia Militar falou sobre o caso, veja. O soldado Evandro Augusto de Raola, 35 anos, deixa a esposa e um filho de 6 anos. Estava há 11 anos na Polícia Militar. Vieram atender essa ocorrência, agora amanhecendo o dia aqui nessa residência, uma ocorrência a princípio de violência doméstica. Esse indivíduo, um indivíduo já idoso, pelas informações, ele tem mais de 80 anos. Ele estava agredindo a esposa e quando a guarnição chegou para atender, para conversar com esse indivíduo, ele efetou um disparo com um revólver calibre 38 e esse disparo acertou a cabeça do nosso policial, que veio a óbito instantaneamente no local. Depois, na sequência, esse mesmo indivíduo acabou se suicidando. Esse senhor idoso se suicidou, a esposa desse indivíduo, a convivente. Ela levou dois tiros a princípio no braço, com o arrisco de vida. E já foi socorrida também, encaminhada. Esse mesmo indivíduo que alvejou o policial e acabou se matando, ele também alvejou a esposa com dois disparos no braço.